Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rayman Legends, continuando aqui a nossa playlist detonado de Rayman Origins. Ó, eu acho que só faltam duas fases, hein, só faltam seis tenses, lá na última a gente já pegou os quatro diamantes das fases, ó, faltam só mais duas, duas não, três, né, aqui faltam três, não duas, não, pelos tenses faltam duas, calma aí, é, faltam duas mesmo, minha matemática tá mal, vamos lá, sonhando alto. Deve ser baú. É isso aí, não é baú não, mas é mosquito, então vamos pra direita, pra esquerda, nada, então tá, vamos mosquito, mosquitinho, zoiudo. Ah, de novo, vocês, né, e já perdi bastante coisinha já. Bem, vamos lá, segunda tentativa, opa, caramba, eu vim levando a bola de fogo, ó. Bem, caraca, tá difícil, hein, tá rápido, muito tiro. Ótimo, mosquinha. Que bom, matei. Ah, não vi o negócio lá em cima. Opa, tem um aqui. Ótimo, salvei. Caraca, o negócio voltou, fui eu mesmo, eu, eu que tinha atacado aquele. Caraca, é muito tiro, gente. E aí. Abre, 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 abre. Isso, tem que derrubar, ah, não deu. Vai. Vai, é difícil acertar todos eles, é. Deixa eu pegar o negócio, os looms. Beleza, consegui, pelo menos, consegui pegar o life. É, não deu. Bem, será que são 300? Opa, tem um ali. Beleza, salvei dois. Já salvei dois, tô feliz, mas... Ih, deve ser chefe, será? Opa, na hora. Ih, aqui deve ser bola de fogo, hein, o torpedo. Caraca, na hora que eu ia mandar... Um negócio pra ir por trás deles. Ah, não deu. Destrói, destrói esse... Dirigido aí. Zeppelin aí. Ótimo. Caramba, de novo. Não, volta o quê? Caraca, o negócio veio na minha cara, nem nem... Nem vi. Não deu nem tempo de reação, na verdade. Caraca, o que é isso? Bom, deu certo. Já que tá balançando quando eu tiro aqui em cima... Acho que tem que atirar nessa hélice. Ah, peguei errado. Bem, quatrocentos, cara. Se for trezentos, tá bom. Mas ainda falta um. Ah, até aqui. E aí, quantos são? Opa, são trezentos. Ah, então tá tranquilo. Peguei quatrocentos. Então, ótimo. Salvou todos. Ressentimento místico. Ok, vamos raspar pra ver se a gente abre aquela fase. Na verdade, se a gente raspar e pegar a fase, só vai poder abrir aquela aí. Aquela ali que é a última. Vamos ver, então. Se for, eu já continuo. Se for, não, né? Vou só esperar e continuar o vídeo. Palmul, a nova criatura. Opa, opa. E é fase. Então, a mãe de todos os pesadelos. Caramba. Vamos lá, vamos continuar. Fase cinco estrelas. Cinco caveiras. Opa, já conseguiu o mestre das fechaduras. Um troféu, ó. Ah, é porque eu abri todas as pinturas. Então, vamos lá. Eu tava fã das caveiras, né? Estrelas, é caveiras. Vamos lá, cinco caveiras. Deve ser só chefe. Vamos lá pro chefe. Ih, já salvei um. Que bom. Opa, mais outro. Tá, e aí. Cara, eu lembro desse chefe. Opa, tô estando... Caraca, o que é isso? Vamos lá. Segunda tentativa aqui de novo. Olha lá, outra fazendo... A unha. Ela pula, olha lá. Eu pulo nela, vê que eu sou nojento pra ela, né? Ela vai e me ataca. Eu pulo ela pro outro lado. Isso. Opa, ferida. Soco nos olhos. É, acho que eu lembrava disso. E agora? Opa. Tá. Preciso saber dos ataques dela. Ela tá cega, né? Opa, pulei aqui. Eu espero... O que é isso? O que é isso? Opa, tá rápido. Opa, apareceu um negócio... Ah, e agora? Caraca, eu tô aqui sem sa... E de novo? Ah, ela deve repetir o ataque. Vai repetir o ataque. Então, já sei que é mais ou menos... Quando ele mergulha duas vezes... O braço. Ela, né? Mergulha. Aí ela vai pular o... Eu tenho que pular esse bracelete duas vezes. Aí agora eu vou. Tá ali. Ótimo. Vai, volta aqui. Ih, e agora? Caraca. Volta aqui. Ótimo. Uba, deu tempo. Eu pensei que eu tinha que optar... Entre um e outro. Tá, e aí? Acabou? Bem, salvei os três, mas e os blooms? 100, deve ser 100. Ih, são 100. Fechou. Fechou. Balancinha da vitória. Salvei. Salvei todos os tenses. 700 tenses. Vamos ver. Ih, peguei os cinco diamantes. Essa é o da fase. Ó, viciado em diamantes. Peguei todos os diamantes. Troféu. De março. Você salvou todos os tenses. Sua sapagem. Acleira do sonho. Salvou o tense dourado. Ah, viciado em ouro. Porque eu peguei todos os ouros, tá? Serve sua vitória com esses 150 looms. Vá agora aos meus amigos. Vê como é bom nos desafios. Mais viciado em bronze. Ué, então falta o viciado em prata, né? Porque eu peguei todos. Viciado em prata. Mais algum? Tá escrito isso. Não falou mais nada. Caraca, mais outro? Ah, deve ser porque eu terminei a pintura ao volta às origens. Por isso que tá escrito velha guarda. Caraca, muito troféu. O escolhido. Deve ser o quê? Pegou os tenses todos? Será? Bem, não sei. Caraca, mas foi muito troféu. Mas agora vai mostrar também como é bom o desafio. Aí eu... Isso. Isso o quê? Ah, só pra continuar. Você salvou esse mundo de pesadeus. Mestre mais cinco bilhetes da sorte. Acabei de alcançar o nível... Décimo nível de grandiosidade. Bem, que bom, né? E aí, o que mais que eu tenho pra fazer? O jogo completo. Eu sei que ainda falta muito troféu. Pra chegar ao troféu platina desse jogo. Então, o que que vai faltar? Criaturas. Que eu ainda não vi. Esse Kung Fuji aqui. Challenges. E galeria dos heróis. Resta tudo completo. É, tudo completo. É isso aí. Bem, pessoal. Então chegamos ao final de mais um... Mais um jogo detonado. Quer dizer, passei todas as fases. Espero que vocês tenham gostado, curtido do jogo também. Os vídeos que eu fiz. Tenha deixado seu like pra ajudar o canal. Caso tenha gostado, né? Óbvio. E não deixe de compartilhar nas redes sociais pra ajudar a divulgação. Na divulgação desse gameplay, né? E do canal. Se quiser, deixa seu comentário e põe seu feedback também é muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve aí, rapidinho, de graça. Ative o sininho dos notificações para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal. Então, pessoal. Essa playlist, né? Do Rayman Legends vai continuar. Eu devo fazer alguns vídeos extras. Né? Das criaturas. Desse Kung Fuji aqui. E os challenges que eu não sei o que é ainda. De repente tem que ficar fazendo vários challenges. De repente eu vou botando os meus... Os meus recordes. Alguma coisa. Depois eu mostro os heróis também. Então, próximos vídeos. Né? Não tem mais nada a ver com o gameplay. Em si do jogo. Que o gameplay foi finalizado. Tem a ver então com as criaturas. O futebol aí. Kung Fuji. Challenges e... E os mostrar os heróis. Então, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.